Quando eu falo que a hipocrisia destrói a humanidade, a gente enfrenta um pouco de hipocrisia na própria comunidade LGBT, sabia? Pra você ver como somos completamente iguais. Porque quando... Uma das frases que eu mais ouço da comunidade é... Tem muitas páginas, muito Instagram escrito isso como força de expressão ou força de impacto, que é... Toda forma de amor é válida. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eu já vi muita gente... Por exemplo, eu já vi muitos gays atacando bissexuais, por exemplo, que acham que bissexual, na verdade, é uma pessoa gay que não se decidiu. Não é. A pessoa pode ser bissexual, qual é o problema? Então, assim... Mas a comunidade LGBT ainda está engatinhando. Eu estava na primeira parada LGBT do país. Cê? 26 anos atrás, eu estava lá. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, na Avenida Paulista. E você sabe que antes dessa primeira parada teve uma manifestação que nós fizemos na Praça Roosevelt. Eu estava lá. Na verdade, o embrião dessas... Politizada mesmo, desde sempre. O quê? Desde sempre. Eu estava lá, ó. Na primeira parada LGBT, nós éramos menos de duas mil pessoas na rua. Um negócio rico desse tamanhinho, porque aquilo não podia nem ser chamado de parada, né? E a gente, com um caminhãozinho só, meio que tréfico, com aquele microfone falhando toda hora, e a gente gritando que ela parava de ordem e tal, não sei o quê. Porque aquilo era política. Depois a parada foi crescendo, tanto que virou comércio, virou show, perdeu-se o foco. O nosso trabalho agora é resgatar o foco político. Aquilo é uma manifestação política. É uma festa política. E a gente perdeu o foco durante uns anos, porque ficou muito pautada no comércio. Quando as grandes empresas começaram a crescer, o olho diluiu-se essa coisa da política, da vocação, a verdadeira vocação da parada. Mas a gente está tentando resgatar isso, e eu acho que esse ano a comunidade LGBT está bem acordada. Eu acho que esse ano nós vamos ter uma vitória avassaladora. Talvez as pessoas tenham percebido que não dá mais do jeito que está. Não dá mais. Está perigoso agora, e é um perigo real. Quando eu olho para países onde ser gay, se assumir gay, é pena de morte, isso me assusta muito. Isso é assustador mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa. Se esse conservadorismo crescente chegar no poder 50% mais 1, 51%, eles são a maioria em tudo. Acabou. Aí sim acabou a democracia, acabou a diversidade. É um perigo muito iminente. É igual quem governa em nome de Deus. Você não pode governar em nome de Deus. Porque em que Deus você serve? É o Deus que ama a todos? Ou é o Deus que exclui a comunidade LGBT? Ou é o Deus que exclui as pessoas de matrizes africanas, de religiões africanas, como o Candomblé e a Umbanda? Que Deus que você está servindo? Tem que tomar cuidado com isso. É por isso que governar em nome de Deus é um perigo. Porque dependendo de quem você é, o seu Deus é invalidado. Porque aí é a sua vontade. Não é a de Deus. O país é laico e a gente tem que respeitar isso. Todas as religiões têm que ser beneficiadas. Todas as religiões precisam ser respeitadas. Intolerância religiosa não cabe no nosso país. Mas está cabendo. O que é um crime. O que é um crime.